E eu converso agora com a Maristela Colonhese, ela que é gerente da Urango Tango Modas há 15 anos, presente aqui em Bento Gonçalves. Está agora prestigiando, é claro, a inauguração da Urango Tango Kids. Maristela, estamos chegando aí bem próximos do Dia das Crianças. Como é que é inaugurar essa nova loja, bem próxima a essa data especial aí dos pequenos? É muito bom, a gente gostaria de convidar todo mundo para vir conhecer a nossa loja, a Urango Tango Kids, que ficava na Júlio de Castilhos e agora veio para Saldanha Marinho 570. É uma loja maravilhosa, muito ampla, tem toda a linha de vestuário, desde o bebê e toda a linha de brinquedos também, que é uma novidade que a gente está entrando agora. Aproveitem para vir conhecer a loja, ela está maravilhosa, ela é ampla, está já cheia de gente aqui aproveitando tudo o que a gente tem na loja. E para hoje, para a inauguração, temos uma convidada especial, é isso mesmo? É, isso mesmo. A Mel Maia, que é a Ritinha, vai estar aqui a partir das 18 horas. Quero que você faça um convite para as pessoas conhecerem a loja e, é claro, aproveitarem tudo o que a nova loja tem para oferecer aos clientes. Isso mesmo. Gostaria que todos trouxessem as crianças, quem também não tem filhos, aproveitasse para comprar o brinquedo do dia das crianças ou uma roupinha. Você vai encontrar tudo aqui na Urango Tango Kids, que fica na Saldanha Marinho 570. Saldanha Marinho 570.